Hélio dos Anjos vai reencontrar um velho conhecido essa noite, o Atlético, mas a segunda passagem dele pelo clube goiano não vai deixar saudades, em sete jogos foram sete derrotas, agora no Figueirense o treinador também anda patinando com os maus resultados, perdeu as duas partidas que comandou até agora, mas quem sabe, hoje pode ser o dia, pelo menos Hélio dos Anjos conhece bem o adversário que vai encarar no Serra Dourada. Futebol você pode conhecer, você bate em cima, pode ter alguma chance de melhorar as coisas, mas não é definitivo, a própria estrutura tática que está sendo usada no Atlético é uma estrutura nova, eu não participei desse tipo de formação, mas a gente acompanhou, nós assistimos os jogos, inclusive o próprio jogo do Atlético com o Figueirense, eu assisti esse último jogo do Atlético contra o Esporte, então a gente sabe que o time está crescendo, o time está encorpando, tem potencial para crescer mais ainda e esse jogo para nós é muito importante, porque não é o jogo do Campeonato Brasileiro, onde a gente está em busca de recuperação total, mas é um jogo que se você fizer um bom resultado, a autoestima do grupo melhora. Em busca da redenção dele e do Figueirense na temporada, Hélio dos Anjos aposta todas as fichas na Copa Sul-Americana, por isso mesmo não tem essa história de poupar jogadores ou entrar com um time misto, o Figueirense vai com o que tem de melhor para enfrentar o Atlético. A única coisa que eu posso dar como oficial é o retorno do Louco Abreu, do Júlio e do próprio Caio, que não participaram da última partida, esses três jogadores não tiveram condições contra o Botafogo. Sobre a escalação, o treinador faz um certo mistério e pode adotar o esquema com três zagueiros, a intenção é de reforçar a marcação e ao mesmo tempo tentar dar maior poder ofensivo, principalmente com a volta de Louco Abreu, que vai para a segunda partida no time catarinense. Mas Hélio também está preocupado com o bom momento do adversário. O Atlético só não está no melhor momento pelo passado recente, mas agora o Atlético fez dois resultados últimos aí, interessante, o outro resultado positivo foi em cima do próprio Figueirense, então as dificuldades elas irão acontecer, só que eu espero que a minha equipe cresça um pouco mais, cresça um pouco mais em relação ao poder de fogo, com a volta desses três jogadores e até mesmo com essa possível mudança de estrutura tática.